Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa seu like, que o caso de hoje é aquele da April Jones. A April Jones nasceu prematuramente no dia 4 de abril de 2007, em uma cidade mercantil com pouco mais de 2.200 habitantes, que fica localizada no país de Gales. Seus pais são Paul e Cora Jones. E ela também tinha dois irmãos. E devido a esse nascimento prematuro, a April teve alguns problemas de saúde. Ela foi diagnosticada com uma paralisia cerebral parcial e por conta disso ela tinha que tomar alguns medicamentos. Ela também tinha alguns problemas de locomoção e ela fazia fisioterapia. E os seus pais incentivaram ela a andar de bicicleta como um meio de locomoção, então era bastante comum que as pessoas vissem a April andando de bicicleta pela cidade. E apesar de seus problemas de saúde já tão novinha, ela era conhecida como uma menina muito doce, muito alegre e ela tirava ótimas notas na escola. Então no dia 1 de outubro de 2012, a Cora, a mãe da April Jones, ela faz uma ligação desesperada para a polícia. A Cora relata que a filha dela havia sido sequestrada. Na verdade a mãe estava tão desesperada que ela nem conseguiu falar direito ao telefone, então ela acaba passando ali para uma amiga que estava junto com ela. E ela acaba passando as informações. No dia anterior a April, ela tinha recebido ali o boletim escolar e ela tinha tido ótimas notas. Então como recompensa, nesse dia ela pôde ficar brincando até mais tarde. E segundo uma amiga da April, que tinha 7 anos de idade e estava ali brincando com a menina, um veículo teria se aproximado da April e levado a menina. E segundo essa amiga, a April entrou por vontade própria no carro, ela entrou sorrindo e o homem que dirigiu o carro, ele tinha cabelos castanhos, olhos azuis ou verdes e vestiu uma jaqueta verde. E a menina também fez ali um comentário que acabou sendo fundamental para essa investigação, que ela disse que a April, ela entrou do lado errado do carro. Então a polícia, ela acabou entendendo isso como um carro que tinha o volante do lado da esquerda. Já que lá é mais comum que os carros tenham o volante do lado direito. Então assim que a polícia recebeu essa informação do desaparecimento da menina, eles começam a interrogar ali as pessoas e começam a distribuir fotos da April. E toda a população, ela se mobilizou para encontrar a menina, então eles começaram a fazer buscas ali pela April e eles saíram todos à procura dela. E tanto a polícia quanto ali os voluntários, eles se deparavam com alguns locais bastante difíceis de fazer a busca, como algumas cachoeiras, desfiladeiros, havia muitas montanhas. E na época também estava chovendo, o que dificultava ainda mais essas buscas. E no dia seguinte, a polícia, ela resolve acionar ali o alerta de criança desaparecida para que todo o Reino Unido tivesse essa informação de que uma menina de 5 anos estava desaparecida. Também foi divulgado as características do veículo visto pela testemunha, que era uma Land Rover cor azul. Após 14 horas sem nenhum sinal da April, a polícia, ela começou a fazer diversos bloqueios nas estradas para tentar ali conseguir alguma informação que levasse ao paradeiro da menina. E como eu falei, não era muito comum ali que os carros tivessem o volante do lado esquerdo. Então, com essa informação, acabou-se chegando a um principal suspeito, que se chamava Mark Bridge. O Mark, ele nasceu em novembro de 1965, na região de Londres, e ele era filho do meio e o seu pai havia trabalhado na polícia. O Mark, ele tentou se formar em engenharia, mas ele não concluiu os estudos. Ele também chegou a trabalhar como bombeiro por um breve período, nos anos 80. Ele tinha aproximadamente um 80 de altura e era um homem forte. Também era descrito como sendo carismático e sociável. Ele mostrava uma certa obsessão pelo serviço militar e constantemente falava da época que havia servido. Entretanto, os investigadores descobriram que isso não era verdade, que o Mark nunca havia servido. E nos anos 90, ele foi preso algumas vezes por brigas, por dirigir sem habilitação, entre outras. O Mark, ele teve um filho com uma namorada, porém, esse namoro, ele terminou, ele não deu certo. E depois disso, o Mark teria mudado para o país de Gales. E lá ele teve diversos empregos e outros relacionamentos que também não deram certo. E pouco antes do desaparecimento da April, ele tinha passado por mais um término de relacionamento. E com a ajuda de um helicóptero, a polícia, ela conseguiu localizar o Mark bem rapidamente. E ele estava ali passeando com o seu cachorro. E como seria uma reação comum, como se você estivesse passeando com o seu cachorro e estivesse passando um helicóptero bem em cima da sua cabeça, você levantaria para olhar. É uma reação quase que natural, porém, o Mark, ele não fez isso. Ele manteve a cabeça abaixo o tempo todo e continuou passeando com o cachorro, como se ele não tivesse percebido a presença do helicóptero. A polícia mandou um carro até o local e o Mark foi detido. E assim que ele foi detido, ele falou que já sabia do que se tratava. E quando ele foi detido, ele tinha acabado de tirar sua barba e cortar o cabelo. E apesar dos policiais informarem o Mark que ele tinha o direito de permanecer calado, o Mark disse que ele precisava falar. E segundo os policiais que efetuaram a prisão do Mark, ele estava bastante agitado e bastante emotivo. Ele contou para a polícia que ele teria acidentalmente atingido a April com o seu carro e que ele tentou socorrer a menina, mas que a menina teve uma parada cardíaca. Ele então teria ficado desesperado e ele teria colocado o corpo ferido da menina dentro do seu carro, mas ele disse que não lembra o que ele fez depois. O Mark costumava beber muito, então ele disse que ele estava embriagado e que ele teve um apagão, por isso ele não recordava o que tinha acontecido. E a polícia, ela não acreditou nessa versão e o Mark, ele também, ele contou isso sem saber que havia uma testemunha que a amiguinha da April tinha visto o momento em que a April entrou no carro. E com a prisão do Mark, eles puderam fazer uma revista ali na casa dele e logo que eles entraram na casa, eles sentiram um cheiro forte de produtos de limpeza. Eles também perceberam que estava muito quente ali no local, o que significava que provavelmente a lareira tinha sido usada recentemente. Porém, eles não encontraram nenhum sinal da April. E apesar do Mark ter dito que a April tinha perdido a vida, a força-tarefa que estava ali fazendo as buscas pela menina, eles permaneceram fazendo a busca na esperança de encontrar a menina ainda com vida. E assim que a foto do Mark foi divulgada, a irmã da April, ela acabou reconhecendo ele. A menina disse que o Mark, ele tinha enviado uma solicitação de amizade numa rede social pra ela alguns meses antes. Inclusive, quando isso aconteceu, ela teria conversado com seu pai. E na época, o pai reconheceu o Mark, eles conheciam ele na época da adolescência, mas já tinha muitos anos. Então, ele achou muito estranho porque ele estava ali adicionando a filha dele. Então, ele falou pra menina pra rejeitar a solicitação. No carro do Mark, não tinha nenhum indício de que tinha ocorrido algum acidente e nem de que havia ali qualquer vestígio de sangue que seria anormal se a menina ferida tivesse entrado no carro dele. Então, isso fez com que a polícia descartasse de uma vez por todas essa versão do Mark. Já pela casa, a polícia fez uma busca ali um pouco mais minuciosa e eles encontraram traços de sangue da April pela casa e também fragmentos de ossos que pertenciam à menina dentro da lareira. E a polícia, ela não acredita que ele tenha queimado todo o corpo da menina, mas sim que ele tenha se desfeito ali de alguns restos mortais na lareira. E no computador do Mark, haviam diversos materiais relacionados à pornografia infantil. No dia 6 de outubro, cinco dias após o desaparecimento da April, o Mark foi acusado de sequestro por ter tirado a vida da menina e obstrução de justiça com a ocultação do corpo de April, impossibilitando que uma autópsia fosse realizada e de que o corpo fosse devolvido à família. E ele assumiu a sua culpa, ele disse que de fato ele tinha tirado a vida da April, mas que tinha sido acidental. E em maio de 2013, o Mark foi considerado culpado de todas as acusações. E ele acabou sendo condenado à prisão perpétua. E o Mark, ele teria confessado para um padre que ele jogou o corpo da menina em um rio da região, mas os investigadores, eles acreditam que ele dividiu o corpo dela em partes e foi descartando ali em diversos locais da região. O corpo da April nunca foi encontrado, mas aqueles fragmentos de ossos que foram encontrados ali na lareira, eles foram entregues aos pais, então eles fizeram um enterro, uma despedida para a April. E a casa que o Mark residia era alugada e ela foi comprada pelo governo e acabou sendo demolida para que não houvesse mais ali a lembrança do possível local onde a April teria perdido a vida. E esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de deixar o seu like e compartilhe o canal com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo para a gente poder chegar logo aos mil inscritos. E até o próximo vídeo!